Vou fazer mais um hoje, que ainda tem mais três lugares pra adiantar, velho. Quero ver o mapa da Aliança. Eu vou pra York. York tá seguindo meu nível, velho. Fale-me sobre York. O Hytan disse que tem mais três alvos lá. Caralho! Se isso for verdade, está com sorte. Nossos velhos amigos Ryor e Lúthina se estabeleceram em York. Ambos tinham status e influência na Noruega. Pode ser que tenham opiniões valiosas sobre a política na cidade. Isso facilitaria meu trabalho. O que me diz então? Eu acho massa a faca no mapa. Eu vou agora. Sabe onde posso encontrar o Ryor e a Lúthina? Ao chegar em uma cidade nova, o melhor é investigar o porto. As pessoas lá sabem muito mais que qualquer outro cidadão. A gente precisa conversar sério sobre sua postura, velho. Você fica muito torta quando você está falando comigo. Você não vai viver até os trinta nessa época assim, velho. Espeço que consigo melhorar a minha armadura aqui. Até quando mais jovem O Degg tinha personalidade forte Detesto ver isso se perder assim Mas você fez a coisa certa Não dá pra imaginar o que está sentindo Enfim, deve estar precisando de algo, né? Posso ver seus produtos? Gostou do jeitão dessa? Ah, que maneira armadura do Thor Não sou o Thor, velho Pronto, melhor do que antes Nem o Thor em Asgard Usava armadura no Thor, velho Quem sou eu pra usar? Você sabe reconhecer qualidade Pronto Agora você encara qualquer coisa Prontos pra batalha Ah, calma aí na real O que você tem pra mim? É isso que você quer? É triste o despedido pra sair Mas sei que vai me orgulhar Só isso, por hora? Só isso, meu cara Até mais Mute bem, Eivor Eu não vejo nenhuma mudança na minha roupa Quando eu melhoro, velho Falar que eu mudava Não vejo nada mudando Espaço pra rua, né? Runa de Thor Runa de Thor Amém de armadura Atordoaram o inimigo Você vê que esse aqui é mais legal A velocidade quando mais dois inimigos Cercarem você E... Me ajudaria a ver esse peso Sei lá, vamos ver Aqui só tem espaço pra uma Não, eu dei fora em todo mundo, velho Esse povo é muito assanhado Tô aqui querendo trabalhar Os caras querem meter lança Tô trabalhando nessa porra Depois a gente resolve isso É foda A outra ainda tem marido Que iria andar em cima de mim Aí é foda demais ainda Vou fazer só mais essa hoje, hein? Vai acabar lá pelas três Normalmente sempre dá duas horas de missão E aparentemente tem três alvos pra matar aqui Que vai ser muito bom Ah, e se o Sigurd acabar morrendo na história Que eu acho que vai ser difícil Não me falem, obviamente Não quero saber Se ele acabar morrendo A gente vai lá e... Crel, né? Já tá se oferecendo Já tá se oferecendo, por que não? Claramente ela é a melhor pra escolher Aqui deve ser York A ordem dos anciões espreita por essas ruas e becos Meus velhos amigos Ryor e Rufna moram aqui Ryor e Rufna se instalaram perto desse porto Alguém deve saber onde encontrá-los Passe os olhos pela terra, minha amiga Oh, criança Baixinho, pode me ajudar? Estou procurando uns amigos Os nomes Ryor e Rufna significam alguma coisa pra você? Hum Acho que conheço esse nome Uma mulher Ela é da Biania Que esperto Ela falava engraçado Daí perguntei uma vez Espero não ter ofendido ela É melhor conversar com o mestre da doca Grigori Já vi ele conversando com ela Grigori Agradeço Quem é Grigori? Estou tendo problemas com a madeira Estou procurando meus amigos Me falaram pra perguntar aqui no porto Rufna e Ryor Uma puta? É claro Eu conheço várias Que isso? Disso tenho certeza É, aquela famosa frase, né, Arthur? Quer paz? Vai pra igreja Opa, alguém brilhou aqui Vai andando Trabalhamos direito nas docas de York Esse cara é da ordem 100% Só alguém da ordem Chegaria perto da 1 Um cheirado assim Você deve ser o mestre da doca Como você sabia? Todo mundo te odeia Como acabei de explicar pro seu amigo ali Se seus produtos forem apreendidos Vai se queixar pro conselho Esses comerciantes não são meus amigos Mas estou procurando dois Ryor e Lufina Você conhece Ryor e Lufina? Que questões tem a tratar com eles? Questões que não são da sua conta Sim, conheço eles E você parece conhecê-los também Me aponte a direção certa Em uma mansão cercada por flores É onde Ryor e Lufina moram Que tal umas moedas pelo incômodo? Ah, vai tomar no seu cu, velho Que tal se eu arrancar sua língua? Oxi Esquece o que eu falei Ah, é se foder, mano Quer falar, não fala Ryor e Lufina se deram muito bem Esse cara me deixa puto Mantenha sua bolsa de moedas Mal posso esperar pelo banquete de Yumi Neve, vinho, comida É a terceira Cara cercada por flores Só pode ser essa aqui Aqui, essa é a casa deles O lugar foi saqueado E este corpo Nunca Nunca As coisas estão normais Nunca Vamos para o caso de família Segundo do dia de hoje Pegaminhos espalhados O ladrão estava procurando algo Houve uma luta aqui E parece que continuou lá fora Sangue Mas nenhum cadáver Para que lado foram Para que lado foram Será esse um dos ladrões O rastro se segue Bom, então fez um negócio Para seguirmos aqui Ah, mas não acho que o cara é da chaquete Boa não Sangue de Tengri, cavaleiro Quem está aí? Chegue mais perto Agora Sou eu, Lúfina Eivor Eivor? O que? Quem enviou você? Você está com eles? Respire, Lúfina Você está balada Você me conhece Sou sua amiga Quem é essa menina? Ah, é? Você aparece aqui desse jeito Essas pessoas tentaram me matar Podemos lidar com isso depois? Não é seguro aqui Desculpe, Eivor Não quis duvidar de você Essas últimas semanas foram tensas Quem eram? Eu realmente não lembro quem é essa menina Mas não sei se ela já apareceu antes Eles queriam isso Não sei o que é Mas esses homens Estavam prontos para me matar por isso Uma pista? Um pobre soldado de Cristo Conhece ele? Já viu uma carta como essa em Lundan? Essa cidade corre grande perigo Onde está Rior? No Salão Real Levo você até lá Puxa o capuz Ainda não estamos em segurança Eu já estou de capuz, o doido Por aqui É, é isso aí Cidade grande, né, Torrão? O bagulho acontece na Rúria E ninguém vê nada O Fício não viu Para não ter problema Nunca que vai dar para passar aqui, velho Ela não deve ter ido longe Procure por aí Será onde será que ela foi, né Vocês nunca vão achar ela Está na frente Ela já foi, já Não está nem aí Nunca deixou o inimigo saber Se os próximos movimentos Você viu uma mulher da Biarna? Responda direitos E sabe o que é bom pra você Eu, eu não a vi, eu juro Não é roupa não é pesada não, doido Beleza 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 Eu só vou se marcar um dinheiro no mapa Eu já estava lá, minha senhora Mais deles Lá vai lhe Fica de cabeça baixa Vamos lá nos barris Desculpa Não, os caras da cidade Não faz sentido nem Não faz sentido Esse ódio que eles têm do nada Para você, velho É muito mal feito Sério Meu Deus, uma pessoa encapuzada Precisamos matar Não, as pessoas encapuzadas A E a costura Coloca uma pedra Para a sua cuca Ah, vem falar Você está brigando por quê, velho? Eu estou indo Para você Para você Vile Para você Para você Para você Para você Para você Mano... Não. Difíce, hein? Meu crime foi andar devagar demais na cidade. Esse foi o meu crime. Os que atacaram você? Sim e não. Eles são bandidos, mas alguém está controlando eles. É só olhar para os nomes nessa carta. Matá-los é o motivo para eu estar aqui. Mas estão em código. Podem ser qualquer pessoa. O lodo nas ruas geralmente escorre dos esgotos dos salões. Na dúvida, é só olhar para quem está no poder. Se refere ao conselho? Rior está no conselho. Isso é bom para nós. Alguém em quem confiar para achar as respostas que buscamos. Sim. Estamos quase chegando. Ah, no salão real... Não, não. Calma. Não. Ali. Rior. Rior. Olha quem veio. No salão real, você não me ataca. Eu estou andando. Mas na rua, foda-se. Se eu passar devagar, você me bate, né? Beleza, mano. Nossa, faz todo sentido mesmo. Faz todo sentido. Ali. Rior. Rior. Olha quem veio. Oi. É um grande prazer te ver, velha amiga. Eu nem sei quem é esse cara, meu irmão. Todos são bem-vindos aqui em York. É bom ver que você está bem, Rior. Vocês dois. O que está fazendo aqui? Você não veio de tão longe só para o You? Vim alertar você, velho guerreiro. Sobre uma podridão na sua cidade. Três figuras. Corruptas e perigosas. Nós devíamos trabalhar juntos para expor e matar todas elas antes que cheguem ao poder. Como puder ajudar, estou pronta. Devagar aí. Evor, não podemos simplesmente correr pela cidade cutucando e se metendo e matando à vontade. Eles quase me mataram, Rior. O quê? Essas pessoas mandaram a mão escarlate atrás dela, pronta para derramar sangue nas ruas para ficarem em segredo. Mas fracassaram. Essa é a carta que foi enviada para nossa casa. A agulha, a brasa, o cofre. Eles pertencem a um grupo chamado Ordem dos Anciões. São seus pseudônimos, nossas pistas. Escute, Rior. Ela já lidou com gente desse grupo antes. A corrupção se infiltrou em York. Mas o rei Risha já tem muito peso nas costas. O que significa que eu também tenho. Falar sobre isso será como falar para as paredes. Eu não quero a opinião dele. Tudo que contei a vocês fica entre nós três. Mas seria bom me apresentarem ao rei. Precisamos estar alinhados se vamos agir por conta própria. Isso aí. Que voz é essa? Chega. Quanto mais discutem, mais minha cabeça dói. Rior. Não sabia que tínhamos companhia. De um tipinho do qual não aprova. Porque está tão óbvio que... Ativamente está tão óbvio as coisas que... Não tem nem mistério mais. Saudações. Cara, eu sou muito discreto. Canalhas malditos de novo. Ela sobreviveu. Mas a mão escarlate tem sido um problema recorrente aqui. E qual é o seu interesse nisso? Você é algum tipo de mercenária nômade? Não. É Drenger, do Yal Sigurd. Tomou o nosso antigo acampamento do rio Nine pelo que soube. Eu sou o Faravid. Chefe de guerra de Hauden, filho de Ragnar. E esse vagabundo roliço é Aldo, sumo bairro de York. Já vi grupos rebeldes como esse. Eles sentam, esperam. E assim que baixamos a guarda, eles se espalham como ervas daninhas. Se não der um jeito neles, vão tomar York das suas mãos. Não é o que você quer, não é o que o Halfton quer. Minha nossa. O que você quer? Me conte o que sabe sobre a mão escarlate e livro sua cidade deles. Pode seguir com seus afazeres. Eles andam metendo as mãos nos cofres pela cidade. Estão indo atrás de nobres, comerciantes e quem conseguiria intimidar. Estão expandindo, como mencionou. Eu preferiria não me preocupar com eles durante o I.O. Não podemos nos dar ao luxo de ignorar isso. Se não temos como lidar com a mão escarlate, devemos deixar Eivor fazer isso. Faça o que puder, mas seja discreta. Não quero ver a população em pânico. É só você não falar para os seus gordos não me atacar, velho. Envie verba para obter alimento e cerveja para os homens de Faravid. E cuide para que tenha sobras para o banquete. Mas, como eu disse, nós não temos... Arranje. É uma ordem. Ele me fala para arranjar mais prata. Onde? Com um dragão? O que eu te empresta, amigo? Curubu do Pix. Você me dá 200, eu te volto 2 mil. Ela vai saber por onde começar. Não sei dizer se aconteceu como você esperava. Já foi o suficiente. Richard não vai ficar no meu caminho. Não há divergências. Temos que pôr um fim à mão escarlate. Não fale uma palavra sobre isso a ninguém. O círculo de confiança precisa ficar entre nós três. Não sei falar com ela, não aparece opção, juro. Eu adoraria falar com ela. Me desculpe por não ter ficado. O conflito entre egos me cansa demais. Meu amor, sinto muito pelo que aconteceu. Eu devia ter estado lá. Bobagem. Você tem seus deveres a cumprir. Além disso, alguns bandidos nem causam tanta preocupação. Fico feliz que não tenha se machucado. Ei, vô, estarei aqui se precisar de mim. Depois de pegar o rabinho, você não solta. Velhos hábitos mudam a força. Rior mudou. Amoleceu. Política. Faz um nórdico deixar de ser um. Fico feliz por ele. Vocês conseguiram prosperar aqui. Talvez. O que você tem aí? Escrituras cristãs. Os evangelhos. Eclesiastes. A revelação a João. A mão escarlate rouba o que encontrar. A gente administra a cidade agora, mas os cristãos ainda têm o direito de cultuar como desejarem. E a mão escarlate discorda. Além disso, a preocupação de Aldon é que ataquem os arquivos em seguida. Com isso e todo aquele alvoroço no porto, acho que temos boas pistas. Vou começar imediatamente. É, vamos trabalhar aqui sobre isso. Não, preciso de você aqui. Escute as vozes nesse salão. Procure sinais, mudanças de comportamento, o que for. Comeria um coração de cavalo para ir com você, Eivor. Eu sei, velha amiga. É por sua lealdade que preciso de você aqui. Voltarei quando descobrir algo. Alguém já comeu carne de cavalo? Alguém já comeu coração. Múltiplas missões, e qual que está selecionada? Quem manda a brasa? Os eventos de arquivos de York. Ah, mas não tem nem história para contar isso daí, né Tom? Essa Screech, querendo ou não, é um jogo histórico. Por mais que não apareça ultimamente. Quem manda a bebida? Os arquivos devem ser onde o Auron mistura os papéis do Conselho... Ele não está aqui... Melhor eu dar uma olhada. o negócio aqui de algum jeito que tira lá em cima para esse negócio aí e aí eu pego o negócio de apetida o que tá aqui em cima de mim e agora como o Brasil é um dos maiores exportadores de carne de cavalo, não sabia disso aí não, você já comeu o tio carne de cavalo? qual foi a carne mais exótica que vocês já comeram? obrigada Aldon, vou levar estes comigo agora claro Eivor, não é? O que traz você aos nossos arquivos? vim perguntar sobre as escrituras cristãs, Lúfina me disse que a mão escarlate as está roubando hum, e as destruindo? Receio que ataquem estes arquivos em seguida a Abadessa aqui ofereceu levar as escrituras a um lugar seguro ela tem trabalhado com diligência nesta questão ela é um dos três, com certeza só desejo ajudar Abadessa Ingborg esse é Eivor, nosso osso convidado do sul Eivor ofereceu ajuda para livrar York da mão escarlate em que posso ajudar? eu acho que você está levemente bêbado, torrão, só acho não sei se é o caso, mas você está dando umas viajadas aí hum, por que você está guardando os textos? você desguardar as escrituras em local seguro, onde? perdoe-me, Eivor, mas como alguém de fora não entendo o seu interesse nisso por isso estou relutante em confiar em você é, ela é totalmente suspeita as escrituras estão mais seguras comigo, farei o possível para protegê-las da mão escarlate admiro sua determinação, mas a menos que a mão escarlate seja desarticulada vão continuar a prejudicar quem possui essas escrituras a mão escarlate sabe onde procurar essas escrituras talvez alguém esteja guiando eles, o que pode me dizer? vocês sabem algo mais, isso está bem claro a abadesa tem suas suspeitas por mais que me dou admitir, suspeito de algo desonesto na casa paroquial eu já ouvi sussurros, com lúios e o bispo? ele anda se esgueirando pela casa paroquial costuma visitar os padres na calada da noite é hora de visitar estes homens de fé a reitoria fica na estrada para a catedral tenho que procurar o bispo lá é, primeiro eu quero saber como que eu subo ali só velho como a gente sobe ali por fora não dá quero ver qual que é a aptidão que está aqui muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado esse aqui talvez muito obrigado vamos ver se agora foi ah boa um era para a escada e o outro era para soltar a caixa fúrio de hellheim o nome é bom vamos ver o que que faz aqui aqui tem uma nossa eu gostei eu gostei eu gostei eu vou substituir a minha bancai com isso só porrada não sincero uma coisa vamos ver a casa paroquial Não é aqui? Realmente é o lugar que esta o Fresh Traveler, que é ali. Clemens. Essa é a casa paroquial. A abadesa está suspeitando da confidencialidade entre os padres e o bispo. Que silencio! Onde estão todos? Deve haver barras do outro lado. Foram jogar bingo, como dizia o Leon. Mas, minha irmã tem que ir embora. Onde está o Guilherme? 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 É verdade. Ele está a jogar bem. Não tem jeito não. Onde está o Guilherme? 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 Putz né essa torre Mais um pouquinho E aí 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 Parte dos isos Que E aí 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 Tem alguém se escondendo lá Duvido que ele saia Vou ter que dar um jeito de entrar Para trás Olá amigo Almiscarado Há tempos aqui padre Quem você pensa que é Para chegar invadindo assim Você acabou de destruir minha propriedade Me digam onde está o bispo Estou procurando o bispo Onde ele está Foi para seus aposentos Diz que voltaria assim que terminasse de lidar com o assunto pessoal Mas já faz um tempo isso Me leve até lá O que pretende fazer com ele Agora Deus me perdoe Meu Deus Seu Exato Eu 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 Qual Eles Eu 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 Isso É O cara é imane a fogo, olha lá. Caralho, o cara é o terminador do futuro, mano. Você é louco. E o bispo foi de cómics. Por que você nem está vendo, velho? O bispo foi de cómics. Por que você nem está vendo, velho? Que fedor. Ele parece a bosta de surto. Uma carta chamuscada embaixo do corpo. Deve ter tentado escondê-la antes de morrer. Só acho que quem fez isso foi a brasa, né? Por que será? Tá tudo pegando fogo? Carta queimada. Irmãos da Luz, é com o coração pesado que eu renuncie às minhas obrigações da catedral. Os textos que guardávamos aqui foram comprometidos, e não posso mais tolerar os métodos da abadesa. Que Deus me perdoe por profanar esses textos sagrados. Meus irmãos, ouçam bem. A igreja não é mais um lugar seguro, um solo sagrado. Ao escrever essa carta, temo que possa haver um atentado contra minha vida. Lembre-se deste nome. A brasa, ela é aquela mulher que eu falei que era suspeita. Com certeza. Tenho certeza, velho. Alguém sabia do conflito interno do bispo e matou ele antes que pudesse abrir o bico. É uma confissão. O bispo colaborou para destruir essas escrituras contra sua própria vontade. O resto da carta está queimada, mas menciona a catedral e a abadesa. É lá que ela anda guardando essas escrituras? Olhe em todo lugar. Vasculhe cada cômodo. Estão por aqui. São eles. É a mão escarlate. Deus, misericórdia. Quieto. A mão escarlate. Preciso ir. Vamos queimar aquela pecadora como os outros. É, vamos embora então. Não tem como fugir sem ser pela porta da frente. Não se meta nisso, Herege. Vamos concluir nosso trabalho. Não vai nos impedir. Beleza, amigão. Faz silêncio aí agora. O alvo enviou a mão escarlate atrás de mim. Devo estar perto. É hora de ir até a catedral. A abadesa sabe mais coisas do que revela. No lugar é gigantesco. No lugar é gigantesco. Agora é gigantesco. Ele pode ficar proibido. É claro que está. Trancado. Deve ter outro jeito de entrar. Acho que deve ser por cima, mas não tem jeito. A primeira vez que eu subi, não vi nada. O que é que está? A primeira vez que eu subi, não vi nada. É aqui, com certeza, é um lugar. Beleza, entramos. O capuz vai ficar estiloso. O que? O que você pensa que está fazendo? Aqui não é lugar para você, padre. Saia! Agora! Blasfêmia! Pare com isso agora! Algo preocupa o senhor, padre? Abadeça! Olhe! Estão queimando todas essas passagens! Por que não está impedindo isso? Porque ele é brasa! Porque eu mandei fazerem isso. O quê? O velhino queimando a sua frente está coberto de mentiras. Enquanto existirem, não se pode esperar ver o mundo como ele realmente é. Mentiras? Abadeça! O que houve com a senhora? Somos filhos de Deus, todos! Não abra mão dele assim, eu imploro! Ainda pode se arrepender. Deus perdoará a senhora. Sabe que sim. Sua mente foi envenenada. Mas não se preocupe, temos o antídoto. Vamos dar um exemplo que vai inspirar muitos. Você enlouqueceu! Isso não vai ficar impune! Não vou permitir! Não há a quem recorrer. Ninguém vai ouvir os seus anbelos. Se não aguenta vê-los no fogo, então o senhor deve fazê-los companhia. Quero ver tudo destruído. Cada escritura, cada passagem, cada papel rabiscado. Tudo é hora de pôr um fim nisso. Sim. Brasa. Caso você tenha percebido até agora que era a Brasa, o Ju falou pra sua cara. É a Brasa. Ah, eu adoro comer se tratar de que nem idiotas, Ju. É muito bom. A Abadeça é a Brasa. Ela vai matar quem ficar no seu caminho. É hora de me colocar entre ela e a sua próxima vítima. Agora saber qual que é qual é, é foda, hein. O que é certo, Ju? O que é isso, Ju? O que é isso, hein? O que é isso? Um anseio de fazer algo grandioso e importante. Mas a porta sempre era fechada. Achavam meus métodos muito severos. Fui excluída, banida, menosprezada. Mas a Ordem. Chamei a atenção deles. Perceberam que a coragem me movia. Coragem de mudar o mundo pra melhor. Eles reabriram essa porta. E usou a oportunidade para destruir um modo de vida que você não aprovava. Por diversas vezes, vimos o que acontece quando as pessoas têm a liberdade de interpretar sozinhas. O conhecimento deve ser controlado. Só então a mensagem pode ser compreendida. O dia em que só haverá uma verdade se aproxima. Uma verdade. É isso que a Ordem oferece. Esta aqui tentou provocar uma nova chama. Mas sua mão foi pesada demais. Não teve paciência. Esta sua purificação acaba aqui. Meu trabalho não terminou. Mas gerou consequências. Há outros que seguem. Pois um dos quatro é nosso. Por que disse isso? O que significa? Agora me vou. Uma chama que radia e incendeia. Pra sempre acesa. Então tá, né? Para Helheim. Chamas mais frias e cruéis a aguarda. Ainda certo feio. Todo mundoots, que pressa! Meu zé de surmets, que pleito. Eu também não entendi como salvar aquele Padgre não. Ele já era, que valeu? Duma type oz. A brasa? Ponto de interrogação. Vamos evitar que venha sósias depois. Já mata aqui. Pronto, resolvido. Pegar uma pista de quem? Apareceu outro ovo ou que apareces? Um padre bravo que uma vez esfregou sabão na língua da jovem Ingeborg por proferir heresias e mentiras. Nesse dia, Ingeborg aprendeu que conhecimento era poder, controlada pela igreja. Depois disso, ela ascendeu dentro da hierarquia da igreja, mas a Ordem lhe ofereceu ainda mais conhecimento e, consequentemente, mais poder. Esse cara aqui tá quase também, hein? O cara do vício. Acabar essa missão aqui, a gente vai conseguir matar ele, com certeza. Aak! A hora de morrer. Apera a espada aí, e eu vou soltar ele. Apera a espada aí e eu vou soltar ele. O cara do vício. Apera a espada nessa unidade. Vai embora. Não, eu vou matar ele. O cara do vício. É, eu não vou matar ele. Ainda não, o Tocic! Tenho que ver Lúthnar, ela vai querer saber do envolvimento da Abadessa Ingmar. Eu vi ela e pensei assim, mano, ela é ruiva, seria muito óbvio se fosse ela, só para ela ser ruiva, e então né, acho que eu estava correto com a minha pensamento na parte lenta Que notícias você traz? A chama da brasa não está mais acesa, era a abadeça de York, Ingbor Deuses, eu nunca teria imaginado, o alcance da ordem não tem limites? Nenhum, e geralmente é quem a gente menos espera que conduz suas ambições É, mais ou menos né A abadeça buscava destruir todas as escrituras cristãs da cidade, livrar York de seus ideais Ela proferiu uma frase que chamou minha atenção, um dos quatro é nosso Quatro? Mas só tem três alvos em York, será que deixamos passar alguma coisa? Malditos Pictos, além de manterem o controle do norte, esses merdas sem lei circulam livremente pelas nossas terras York disse ter espiões em solo Embaixo do solo, só um deles voltou, todo surrado e ensanguentado Eles estão sendo trucidados Um dos quatro do conselho né, provavelmente Ela quis dizer Restam dois pra caçar Os conflitos que tem surgido nas docas são ensurdecedores Vá até lá e dê uma vasculhada, alguma coisa deve aparecer Deixa eu ver aqui, porque tinha esse aqui Examento de depósito comercial Deixa eu botar a ponta aqui também Quatro ISTOU Salão oso Rá e dê uma pátira Vá, para lá e dê uma E um O depósito comercial de New York devem estar guardando os produtos dos comerciantes aqui. E amigão, você fala comigo? O mestre da doca. Não vejo ele. Ele está por aqui? Circulando. Você não tem o que fazer aqui. E ele é bem falastrão. Costuma ficar por aqui tagarelando. Difícil não notar. Se manda! Beleza, amigão. Deixei você falar. Não quis, problema é seu, né? O depósito está bem protegido pela mão escarlate. A ordem tem interesse nessas docas. Parece que as reclamações dos comerciantes nunca chegaram no conselho. Não acredito nisso. Roupa escura. Na banca. Deus, se você não presta atenção, outra pessoa vai se encarregar disso. Você está brincando com fogo. Você está brincando com fogo. Roupa escura. Por muito menos que isso. 3º docau. Sim Um gatinho aqui Podia soltar também, mas não vou soltar Esse aqui fica dormindo Um gatinho aqui Espero que todo o dinheiro do comerciante Sejam entregues no meu escritório Diariamente, minhas bancas estão forradas De preto, não é difícil de achá-las Não me desapontem de novo A espetada de uma agulha Estou na cola dele O mestre da DOCA Vamos ver Bancas forradas por tecido preto O mercado Coppergate Vou mostrar prato pros comerciantes Isso deve chamar a atenção deles Como assim problemas Não tenho certeza Mas a agulha está solicitando mais proteção Me encontre aqui ao anoitecer Vamos vê-los juntos Aqueles guardas vão voltar quando escurecer Talvez consiga segui-los até a agulha Eu acho que vai ser mais fácil Eu acho que vai ser mais fácil Eu acho que vai ser mais fácil seguir os guardas mesmo Aqui eu não estou vendo nenhuma preta Que é azul escuro Tem coisa preta aqui Soube que esse mercado movimenta uma boa quantia de prata Tem uma coisa que pode interessar você Vai querer falar com o Grigori O mestre da DOCA? Desculpe, quem é você? Alguém que quer fazer negócios Com o Grigori Eu não conheço você E já falei demais Vai embora, por favor Por acaso você falou em prata? Estou querendo gastar uma grande quantia Não dar trocados pra um pedinte Ei! Eu não sou pedinte besta Estou com os manda-chuvas Está falando da agulha? Você tem algo que ele quer Se realmente quer fazer negócio Vá até a estátua perto do Portão Leste Vou lá Cuide-se por aqui, rapazinho Quem? Eu? Ha! Por favor Minha espada é maior que a da maioria É Então tá bom né velho Favoso tripé aí Tá, Portão Leste Estátua Leste do Mercado Esse aqui é o portão leste Ali aí está, deve ser aquele ali Essa é a estátua da qual a criança falou Tenho que achar a chave escondida Achei a chave Falta achar o esconderijo Carroças vazias E um pano preto marcando a casa Se escondendo entre ratos a agulha Apropriado Vamos lá Se o Ewerve dentro de essa escada Deve ter outro jeito de entrar Hum Acho difícil de acreditar que todo mundo vem comercializar com esse cara Tem que fazer esse caminho aqui Mas ok Os guardas daqui são atentos Os guardas daqui são atentos O som e o tal Uma oficina nos escondos Qual é a admiração da agulha Qual é a admiração da agulha? Não! Por favor! Não faça isso! É um mal entendido! Só isso! Eu pago! Você teve a sua chance! Será que é o cara que está carregando? Não! Não! Que pressa! Vamos lá! Não! Não! aaaaaaaaaaaaaaas Toda essa prata está sendo transformada em moedas Nossa reunião, por sua é, meia! Cá! 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 Estou ocupado, foi alerta? Flaio-os! Flaio-os! Eu consigo fugir, vocês conseguem. Flaio-os! 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 Tem mais coisa aqui. Tem uma coisa que eu não vi. Flaio-os! Flaio-os! Tem um que está batendo uma grade sem parar, essa desgraça. Não me surpreende ver você rondando por aqui Você não deveria estar aqui Trabalhamos direito nas docas de York Foram as suas palavras, creio eu Ainda assim encontro você aqui nadando na prada dos produtos que confiscou Você é a agulha ou só mais um dos seus piões? Você entendeu errado O tecido deste mundo já foi usado Rasgado, retalhado Alguém precisa se dar ao trabalho de remendar tudo Alguém não tem que ser forte Que saiba para a minha agulha, alguém como eu É um péssimo poeta, mas ao menos minha pergunta foi respondida Sim, bom, todos nós temos nossas fraquezas A sua parece ser o metal entre nós Acha que seus homens vão me deter? Não os comprometeria assim A mão escarlate é leal a nossa causa Já dos comerciantes não posso afirmar isso Vão depressa, me encontrem no mercado quando terminarem Eu vou fazer uma nova volta Eu acho que eu errei o lugar que ficam nesse pedaço Não há saídas! Não deixem ela escapar! Aquele maldito Nagraut escorregou por meus dedos. Vou pôr um fim nisso no Mercado Cooper Gate. Tá fácil, a gente sabe pra onde a gente foi. Salvando. Sou bem perçado nas desculpas esfarrapadas de... Venha, venha. Me acompanhe. É bom caminhar. Grigori... É bom respirar ar puro. Paisagem, os sons, os aromas. Por favor, Grigori. Eu achei que não fosse se importar. Foram só umas moedas. Eu entendo. Não é culpa sua, é culpa minha. Por achar que tivesse alguma coisa além de vento nessa sua cabecinha. Com toda a prata que eu te dei, não sobrou nada pra alimentar meus filhos. Muito menos eu. Por favor, compreenda. Ah, meu Deus. Comerciantes de York. Prometi a vocês um futuro cheio de oportunidades. E qual foi a única coisa que pedi em troca? Vocês se lembram? Lealdade. Lealdade! Que isso sirva de lição. Se algum de vocês tiver a brilhante ideia de ameaçar a minha operação. Ninguém tá nem olhando o que você tá falando, amigo. Ninguém tá nem olhando. Um lugar altamente protegido. O cara falando sozinho, mano. Pelo amor de Deus. Só acabou que morreu. Engraçado, quando o garoto via a neve como lágrimas de Deus, congeladas por nossos pecados. Fraco pela fome, olhava pro céu, torcendo pra que ele estivesse chorando por mim e quisesse me salvar. Mas Deus não me salvou. Foi o cofre. Ele me levou pra casa. Me deu refeições fartas. Cama quente. Pela primeira vez, alguém me estendeu a mão. Me mostrou gentileza. Compaixão. E foi então que eu fiz um juramento. Jurei nunca dar as costas a ele. Que estava lá quando Deus se ausentou. Então serviu o cofre. Sabendo muito bem que ele fazia parte. A ordem fez nossos caminhos se cruzarem. Tinha uma dívida com eles. E paguei salvando essa cidade da própria destruição. Uma dívida dessas é motivadora. Se apossolva o lugar desse homem. A guiou e nunca mais soltou. Mas não foi com a mesma compaixão que mostraram a você. Gente demais sofreu pelas suas mãos em busca dessa causa. Tem razão. Talvez eu mereça morrer assim. Mas sou apenas uma peça da engrenagem. Uma que ainda gira desimpedida. Por pouco tempo. De onde quer que tenha ido. Não derramarão mais por você. Agora falta um. É meio estranho o grupo se chamar a mão escarlate. E tem três. Em que pode ser a mão escarlate? Vamos lá. O que pode ser a mão escarlate? O que é que será? A gente vai pegar um pouquinho mais de um cara. A gente vai ter um ataque grande. Tchau. O cofre é ele. O selo do conselho, verme. E o cofre é ele. Como ele conseguiu obter isso é preocupante. Preciso voltar e me arrumar para o banquete de Yul, mas ficarei de ouvidos atentos e olhos abertos. Fiquem bem. O cara se incriminou foda velho. Um selo valioso e uma charada. Um dos quatro é nosso. Um dos quatro, Richard, Farah, Alton, Kjord. Os quatro membros do conselho. Vamos vasculhar seus gabinetes enquanto estão ocupados com o banquete de Yul. Sim. Sim. Venha para os arquivos. Vamos lá. O que é isso? Por que você subiu na mesa aí? Vamos descobrir em breve. O cara explodiu a mente do nada. O vício é implacável. O vício usa uma capa preta com medalhão. Estamos quase achando ele. Só mais esse daqui a gente acha. Tá ferrado, meu parceiro. Não faz sentido o cara chegar gritando, ah, teve um ataque. Por que ele veio gritando? Por que ele tá aí com medo de descer o próximo? Quem sabe que os nossos caras tem que trabalhar com ele? Então... Luzer e Sona Fugold e Sona Fugold e Sona Fugold. Não tinha como falar pra minha esposa. Yor. Ai, velho. Acho que eu vou começar a trabalhar de detetive particular. Porque, né? É tão óbvio o negócio. Marcas de arranhados no chão. A mesa do Yor costuma ficar contra a outra parede. Então por que mudar? Por que tem um negócio atrás dessa bandeira aí? Uma entrada secreta. Onde será que dá? Vigia a porta. Em algum lugar secreto, ué. Oxi. Em algum lugar secreto. É onde os membros do conselho se reúdem. Essa mesa, parece que foi empurrada até aqui. É a mesa do Yor. Está carregada de prata. Tinha vinho aqui. Quem o levou embora, fez isso na pressa. O Yor literalmente falou. Eu vou cuidar das coisas do Yor ali. Não é ele. Não o meu Yor. Ele nunca faria isso. Ele... Concentre-se. Quando juntarmos todos os fatos, nos preocupamos com a minha esposa. Vamos com o Yor. Agora precisamos ir até o banquete de Yor. As pessoas estão em perigo. Tem razão. O anfiteatro romano. Vamos lá. Ai, ai, Yor. Você viu. Vou te contar. O primeiro papel que eu pego incriminou o cara. É. 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 Eu vou falar com cada um dos membros do conselho. Ver se consigo pegá-los na mentira. Até o Yor? Até o Yor. Até o Yor. Se ele for o cofre, não vou permitir que mate todas essas pessoas. Lufina. Eu ouvi. Só faça uma coisa por mim. Fale comigo antes de tomar uma atitude. Farei isso. Não prometo. Se não for obrigada, não prometo. Vou falar com os membros do conselho. Vamo lá. Faravid. Podemos conversar? Ah, Drenger. Se desejar lutar ao meu lado, a resposta é sim. Uma pessoa como você seria útil contra os Pictos. Pode até me sondar. Mas sou criteriosa em escolher companhias. Você costuma beber? Se isso é um desafio, eu aceito. Não, não é um desafio. Muito bem. Vou trazer um pouco de vinho. Vinho? Qual é? Vamos fazer o desafio com cerveja. Vai ser ideal para medir quem consegue resistir a sua sedução. Vou falar com os membros do conselho. Vou comentar do vinho e observar suas reações. Isso pode me levar até o cofre. Haldun. Parece que você arranjou verba para realizar o banquete no final das contas. Deve estar eufórico. Muito mais do que isso. Olha só. Não poderia ter desejado um resultado melhor. O banquete vai logo começar. E essas pessoas vão receber tudo o que merecem. Temos que brindar a você. Vou buscar um vinho. Não, não, não. Não posso beber. O vinho é para o povo de York. Mas quando ele chegar, fique à vontade. Vou comentar do vinho e observar suas reações. Isso pode me levar até o cofre. Dork tem um futuro. Dork tem um futuro. Dork tem um futuro. Dork, quem era? Aí está você. Já estava ficando preocupado. Não se preocupe. Rastrearemos o cofre até aqui. Ele está no conselho. Tem certeza? Sim. Quando descobrir quem é, vou cravar minha lâmina no coração dele e pôr um fim nisso. Até lá, é importante que eu investigue sem levantar suspeitas. Preciso da sua ajuda. Claro. O que posso fazer para ajudar? Enchar a cara até você cair. Quê? Por quê? Preciso de distração para que não fiquem me vigiando. O vinho deve chegar logo. Beba três taças cheias e faça um escândalo. Não podem me ver fazendo isso. Vai ter que achar outro jeito. Faça isso. Vou ter toda a prata nos próximos dias. Obrigado, Bob. Risha? Ah! Veio participar do banquete, não é? Tenho más notícias. O vinho encomendado para o banquete estragou. Mas é óbvio. Por que eu esperaria algo diferente? Vou pedir para jogarem fora. Deve ter mais vinho na minha reserva pessoal. Vou mandar alguém buscar. Mais alguma coisa? É só isso. Aproveite o banquete. Vou tentar. Cara, para mim é o York 100%. O que é o evo? O evo. O evo. Entra assim. O evo. Mas o cara costuma assinar com o nome da pessoa né, eu acho que é meio óbvio também. Vamos ver se achou alguma coisa aqui. Cripto do teatro. Vamos ver uma coisa aqui com a minha espada, eu acho. Não era bem o que eu queria né, mas... Chave do baú do teatro de York. Ah sei lá, eu vou no cara dela aqui. Eu tô achando muito que é o Yor, mas o cara ali, o gordinho, foi muito suspeito também. Mas eu não leio o blog dele. Acho que é o Odum. Mas se eu estiver enganado também... O cara não ia assinar com o nome dele cara, eu acho que é muita burrice velho. Assinar com o nome dele aquele negócio lá que a gente achou. Eu acho que é o Odum mesmo. E isso faz sentido né. Sim. Você tem razão. E o vinho? Dos membros do conselho, ele sabia que o vinho ainda não tinha chegado. Oferecia um pouco e logo recusou, insistindo que era para os convidados. Por esses motivos, acho que Aldum é o cofre. Irmãos e irmãs, caros amigos, sejam bem-vindos. Antes de começar, quero apresentar os convidados de honra. Junto comigo estão os lords mais respeitados de York. Homens e mulheres que ajudaram York a superar esses tempos difíceis. Acho que agora a gente sabe quem é ele. Fico feliz em dizer que hoje, no dia em que homenageamos you, faremos o mesmo com os nobres, a quem devemos muito. O vinho. Aldum é o cofre. É tarde para eles. Não podemos perder a chance. Juntem-se a mim para celebrar o sucesso deles e de vocês. A tudo o que vocês merecem e mais. Que merda. E agora, surdos e cegos pela sua cobiça à indulgência, seu orgulho tolo, vou contar o que é a nobreza de fato. Uma sentença. Tudo isso porque ela pediu para falar com ela antes, era só ter matado com ela. O novo mundo de ordem chegou. Pena que nenhum de vocês viverá para haver. Proteja os membros do conselho. Eu lido com o Aldum. Vai! Ele foi muito garoto aí, bro. Aldum, poucas palavras. Logo vai proferir sua última. Vou matar. O capuzinho vai ficar estilo, não dá? Dá. Nós estamos em combate. Não há escapatória. Não há futuro para pessoas como vocês. A hierarquia será reformada. A hierarquia será reformada. Então amiguinha, é só você deixar. Batem todos que tentarem fugir. O arqueiro ele tá me vendo. Não há escapatória. Não há futuro para pessoas como vocês. A hierarquia será reformada. Não há escapatória. Não há futuro para pessoas como vocês. A hierarquia será reformada. Pronto. Resolvido. Mas Ivor deu mole, né? Era só ter matado o cara. O que esperava ganhar com tudo isso? Que riqueza vale tanta desgraça e as mortes de homens e mulheres honrosos? Só uma mente frágil os chamaria de honrosos. São privilegiados, sedentários, presunçosos. Desperdiçaram os recursos. Sedentários, falou burdo. Garantir nosso poder por meio da riqueza. Contribuir ao futuro de uma ordem gloriosa. Às custas de pessoas honestas, de comerciantes e padres e nobres. Eivor está errada. Sua cosmologia primitiva é limitante. Nove mundos na árvore? Não. Nove vezes nove mil mundos. E milhares de sóis. Pendurado na árvore por nove noites, me sacrificando pra mim. Assim, o sapiente busca sabedoria. Inúmeras esferas aguardando a Nádia, nossa iluminação. Eu só vivo em um mundo. E você em nenhum. E o Odin de boa na cadeirinha, sentado. Você está se movendo. Não, só para... Agora, quem que é o cara? O vício. Deixa eu ver quem que é. Eu posso ter encontrado perto de uma cachoeira no vilarejo de Pickering, em Yorkshire. Derby entrou tardiamente para a ordem, já tendo assegurado para ser a poção de baile ou em sua cidade natal. Prazer cumprir as regras era um prazer e uma alegria para ele. Assim, Derby viu sua obtenção do título de magister na ordem, e com boa oportunidade para aplicar regras com ainda mais severidade. O que eles trazem ainda mais prazer. Ok. Já iremos pegá-lo, já. Só deixa eu terminar essa missão aqui. Ah! 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 Abra as asas, Sone. E aí, vô! Aqui! Vocês estão bem? Estamos. Faravid e seus carlos escutaram o rei Risha até o Salão Real. Estão todos a salvo. Vamos nos reunir lá. Estão um maluco? Doutor 5 mil no ar... Caramba, ele chegou muito a infíncela! Ó ó ó... Não, para você. Horvitoris! Será que está seu sonho? Será que está todos falado dia 13 mil no ar? Segura! Aldo! Aquele merdinha chorão! Não me importa! Quero respostas! Calma, Lorde Richard. Aldo morreu. Isso não me acalma. Queria arrancar a coluna do desgraçado com minhas próprias mãos. Quer me acalmar? Conte tudo. Aldo se aliou a um grupo secreto que planejava tomar o controle de York. Ele teve a ajuda de outros dois. Grigory, o mestre da doca e Ingborg, a abadesa. E você, Eivor? Estava atrás desses conspiradores desde o momento em que chegou? Sim, mas ninguém podia saber. Esse grupo pode atingir qualquer pessoa, penetrar os muros de qualquer cidade. Como as larvas de uma maçã podre, eles teriam devorado York de dentro pra fora se nós deixássemos. Mas você impediu isso de acontecer. Temos uma dívida de gratidão com você. Tenho certeza que o Yael Halfden vai ficar sabendo. Se a ameaça acabou, você também tem a minha gratidão. Estou vivo hoje, como muitos outros, graças a você. Gostaria de nomear você Sumabailia Honorária de York, Eivor. Aceitaria? Tenho que isso. Soa bem aos meus ouvidos. É uma honra, Lorde. Você merece. Se me permite, uma montanha de prata foi abandonada nas grutas embaixo dessas ruas. É mesmo. Prata que o mestre da Dock estava juntando. Eu peguei uma parte. O que propõe fazer com ela? Comerciantes diligentes tiveram seus produtos roubados. Honre o Yu devolvendo toda a prata aos cidadãos honestos de York. Uma sugestão sábia. Concordo. Certo. Vou garantir que Ryor distribua a prata igualmente. Venha, Faravid. Me ajude a guardar a prata. Uma caminhada me fará bem. Temos um ditado na Bármia. Somente os mortos podem reclamar. E ainda estamos vivos. Consigo pensar em algumas queixas sobre o rei e o tesouro. Mas vou me abster. Você conseguiu, Eivor. Nós. Talvez a gente fosse a fórmula para manter Harald longe da Noruega. Ainda podemos ser. Não. A Noruega ficou para trás. E o resto da Inglaterra me aguarda. Dito isso, tenho que ir. Espere. Se precisar da gente, é só chamar. Fechou. Uma última coisa. A prata na sua mesa, Ryor, semeou a semente da dúvida na minha cabeça. Então eu preciso saber. É pra quê? Eu acho que posso abrir mão da surpresa. Contratei um prateiro para criar um símbolo do meu amor por Lúfina. Um presente de Yu. Astuto? Não. Vou embora antes que vocês envergonhem o trono. Muito estranho esses beijos. Até nossos caminhos se cruzarem de novo, amiga. Neste mundo ou no próximo. Se aparecer por York de novo, venha tomar uma cerveja conosco. Conheça um bom. Ok. Vou levar o outro aqui. Agora cadê o cara? Nossa, esse se escondeu longe, hein? Como não é disponível, maluco? Vamos lá, tem o marcador. Acharam o jovem. Depois falar com a Handwi e depois dormir. Já tá ótimo por hoje. Vai demorar um pouquinho pra chegar só, né? Aproveitem a viagem. Aproveitem a viagem, hein? Aproveitem a viagem, hein? Aproveitem a viagem. Aproveitem a viagem. Aproveitem a viagem. Aproveitem a viagem. E quando vêem a viagem. É tudo isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É world que estamos aqui. Vem, vamos lá. O que é isso? Se eu comprar todo o boss dos elf, você pede a crise dele spawnar ali? Cara, na última campanha que eu ativei em crise, as facções dos orcs que tinham morrido não nasceram, então se tiver assim agora para todas, a ideia é que não nasça tio, mas só testando para saber, velho. Acho que é só na Suprema, mesmo que seja destruído eles aparecem por aí. Tchau, tchau. 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 E aí, oi, salto é? Não, 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 não. Já fiz, Arthur. Fiz ontem. Ontem? Não, não, não. Antes de ontem, quer dizer, desculpa. Se eu não estiver enganado. Ah, é meio óbvio, né? Mas foi legal a missão. Por que não tem nada para a gente olhar? Tudo assim, marcado. Bom, sei lá, deixa eu falar com a Handi que eu quero dormir. Submir. Outro. Um... Outro. Um... Um... Poxa, nem no Assassin's Creed 2 a espada some quando você guarda ela, ou 2, nem no 1 eu acho, quando você guarda a espada ela fica lá, e você? Preciso falar com raiva sobre próximos alvos Vamos ver o que ele fala Agora York está livre da influência da Ordem Brilhante como sempre camarada, obrigado por tudo que você fez Toma, significa menos membros da Ordem É uma alegria recebê-los das suas mãos, como símbolo da minha gratidão, quero que fique com isso, há mais trabalho a fazer, Avor Eu tenho que ir Então vai em paz O cara não faz nada maluco O Far Cry escorre a partir do Far Cry 4 Pra mim, pelo menos Avor Eu livrei a cidade de York da Ordem dos Anciões com a ajuda de Lúfina e Hyor E se precisarmos de ajuda, eles virão Você se sai bem nesse serviço, Avor É um prelúdio a se juntar aos ocultos? Duvido Não tem glória suficiente nessas brigas nas sombras Boa E vamos só ver qual que é a próxima que eu farei amanhã Quero ver o mapa da Aliança Esse daqui Último lugar, antes do cerco de Sussex aqui Recebi uma convocação peculiar lá de Nottinghamshire, no norte Do seu velho amigo Vili Vili? Um nome que não ouço há uns dez invernos Como ele está? Bom, pelo que parece, o Vili te convidou para participar de uma comemoração em homenagem ao pai dele, o Yael Hammond Um convite bem-vindo Vai ser bom vê-lo de novo Vale lembrar que o pai dele, o Yael Hammond, seria um aliado formidável Você vai lá? Ah, vou né, não estou fazendo nada Vou partir para Nottinghamshire hoje Ótimo, vão ficar contentes Hoje não aí, por só amanhã Hoje não aí, por só amanhã Tchau 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 Tchau